Olá, meus amores! Hoje nossa aula de ciências e nós vamos falar sobre os instrumentos usados para ver o que tem no espaço. A tia vai falar sobre cada um deles e explicar o que cada um faz. Vamos lá? Prestando atenção e embarque nessa viagem com a tia. Esse aí, ao lado, vocês estão vendo aqui ao lado? É um foguete ou uma nave espacial. O foguete, ele leva tripulantes, isso aí, pessoas que são os astronautas para olhar o espaço, pesquisar, não é mesmo? Então, o foguete ou a nave espacial, ele leva os tripulantes, que são os astronautas e os pesquisadores, para o espaço. E de lá, eles vão estudando, vão procurando e descobrindo várias coisas que tem no espaço. Esse aí, ó, é um telescópio. Com o telescópio, aqui do nosso planeta, nós conseguimos ver tudo o que tem no espaço. Na pontinha deles, vocês estão vendo aí na pontinha, ó, se chama lente. E é uma lente de aumento, que dá para ver tudo, ó, que está bem longe, ver bem pertinho. Então, através do telescópio, que vê daqui do nosso planeta, lá o espaço, eles podem ver, pesquisar muitas coisas. Quem já foi ao museu aeroespacial ou no planetário, lá tem um telescópio enorme, que dá para ver todo o espaço. Quando passar esse período de pandemia, peçam a uma mãe e ao papai para levar vocês para conhecer. Vocês vão gostar bastante. Isso aí, ó, é um satélite artificial. Ele fica no espaço, ó, rodando em volta do nosso planeta e dos outros planetas. E ele vai, ó, tirando fotos e mandando para os astronautas e para os pesquisadores. Tudo que ele vê de diferente, ele vai fotografando. Então, na ponta do satélite tem várias câmeras fotográficas. Isso aí é uma sonda espacial. Essa sonda, ela é colocada nos outros planetas e nos outros lugares. E ela, ó, vai andando, ó, tipo um robozinho, que vai andando e vai, ó, tirando as coisas. Então, se vê uma terra diferente, ele pega aquela terra diferente e coloca ali dentro, ó, dessa caixinha. E vai armazenando tudo que ele vê de diferente, para quando o astronauta for lá pegar a sonda, descobrir o que tem naquele lugar. Essa aí é uma antena parabólica, também chamada de radiotelescópio. Ele capta todas as ondas de barulho, qualquer barulho, qualquer onda, então qualquer barulho, qualquer som emitido por qualquer lugar, ele vai captando essas informações para passar para os astronautas. Como é aquele lugar, então, ó, através do som, do barulho, que a antena vai captando as ondas, que são os sons, e passando para os astronautas, para que eles pesquisem e descubram as coisas daquele lugar. Esse aí é um robô. Esse robô, ele vai, ó, pesquisar, vai fotografar, vai mandar os sinais de tudo que tem em outros planetas para os astronautas também. Então, com as informações do robô e dos outros instrumentos, os astronautas e os pesquisadores descobrem tudo que tem nos outros planetas e no espaço. E assim, eles vão criando novas tecnologias e se aprimorando, conhecendo muitas coisas, entendeu? Para que o nosso planeta possa evoluir. Então, é usado os instrumentos espaciais. E o robô faz parte deles. Então, meus amores, com os instrumentos espaciais, que foram esses que a tia mostrou, os astronautas e os pesquisadores conseguem descobrir muitas coisas, e assim, ó, melhorar a tecnologia, ver se os outros planetas, eles podem ser habitados, que isso tudo tem pesquisa. Isso tudo é muito importante. Então, os instrumentos são importantes para que os astronautas e os pesquisadores possam aprimorar os conhecimentos e descobrir novas tecnologias. E assim, terminamos a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E peçam para mamãe, papai e vovó, contar um pouquinho dessa tecnologia, dos instrumentos. Vejam, entram na internet, procurem no YouTube, que tem muita coisa legal aí, hein? Vocês vão gostar. Quando puderem, visitem o Planetário ou o Museu Aeroespacial, que lá também tem muitas novidades. Espero que vocês tenham um maravilhoso final de semana com a família de vocês. Um super beijo. E até, crianças! Tchau, tchau! Obrigado.